De noite eu rondo a cidade A te procurar sem encontrar No meio de olhares espio em todos os bares Você não está Volto pra casa abatida Desencantada da vida O sonho, a alegria me dá Nele você está Ah, se eu tivesse quem bem me quisesse Esse alguém me diria Desiste, essa busca é inútil Eu não desistia Porém, com perfeita paciência Volto a te buscar, hei de encontrar Bebendo com outras mulheres Rolando um dadinho Jogando o bilhar E nesse dia então Vai dar na primeira edição Cena de sangue no bar Da Avenida São João A Mãe A Mãe Bãe Ah, se eu tivesse quem bem me quisesse Esse alguém me diria Desiste essa busca inútil Eu não desistia Porém com perfeita paciência Volto a te buscar e te encontrar Bebendo com outras mulheres Rolando um dadinho, jogando o milhar E nesse dia então Vai dar na primeira edição Cena de sangue num bar Da avenida São João Tchau, tchau, tchau A CIDADE NO BRASIL